Salve, que salve família, tá começando mais um Diplo News aqui no nosso canal Dodô Diplomata Eu sou Dodô Diplomata, o seu Diplomata Musical, trazendo tudo que tá bombando aí na internet E o que tá bombando na internet acabou de sair um vídeo de retratamento, retratação do pastor André Valadão Que teve, obrigado pela justiça, que retratar suas palavras e acusações que fez mediante ao candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, né? Ele que vem, enfim, dando apoio ao presidente Bolsonaro, na candidatura e tentativa de reeleição do Bolsonaro E ataques firmes tanto ao candidato do PT quanto às pessoas que declaram voto ao candidato do PT E aí, isso resultou numa disputa, claro, né? Um processo judicial onde o ministro Alexandre de Moraes Mais uma vez o Xandão aí, entrando em ação Declarou que ele deveria se retratar dando caso à vitória ao Luiz Inácio Lula da Silva Você vai conferir esse vídeo aqui, mas antes, por gentileza, deixe o like aqui no nosso vídeo Se você gostar do conteúdo, se você gostar mesmo e quiser falar alguma coisa Pode deixar sua opinião que vale muito a pena e eu vou estar respondendo você E por fim, não menos importante, se inscreve no nosso canal Para ser diplomático ou diplomática e fazer parte aqui da nossa Embaixada Musical No mais é isso, eu vou ficando por aqui, desejo que você fique com Deus, ó Grande beijo, forte abraço, a gente vai se ver com certeza no próximo vídeo Fica com o vídeo aí do André Valadão se desculpando das palavras que falou Até o próximo Dias atrás eu recebi em minha residência uma intimação do TSE Através do senhor Alexandre de Moraes E eu venho me declarar a partir dessa intimação Dizendo que o Lula não é a favor do aborto Lula não é a favor da descriminalização das drogas Lula não é a favor de liberar pequenos furtos Os trombadinhos entrarão na sua casa, roubarão sua TV, roubarão seu celular Você correrá risco de vida e nada acontecerá com eles Lula não é a favor, literalmente, de colocar uma regulação na mídia Onde você vai perder o poder de expressar sua opinião Expressar o seu culto É isso Deus abençoe o Brasil Deus abençoe o Brasil E aí Deus abençoe o Brasil